É meu povo, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Arada aí, boa tarde Boa noite Amanheci por aqui Amanhecimos fazendo balabarismo Tá escuro a bocada aqui Amanhecemos aqui quase chegando Quase chegando no Monte Azul 5h45 da manhã Pernoitei pra trás aí no No... Como é que é o nome? Mirassol lá no Mato Verde Saímos de noite Saímos bem de noitinho Começou carinho agora aqui É de noite né, eu rodei uns trechos ali de noite De noite fica complicado rodar ali Passei em Janaúba de noite que nem outra vez Passei de noite Janaúba tá complicado a passada por lá Deixando um salve e abraço pro pessoal de Janaúba Pro... A gente foge o nome da mente Pra todo mundo ali Família evangelista Que é dali Que é de lá de Guarujá Que tem um pouco por cá Salve e abraço Ui ui Ia 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 Agora não vai pra onde? Tem que cair nessa valeta aí Dá medo de entortar a carga né Mas não vai ter jeito Não tem jeito Minha carga tá bem alta Dá medo de entortar saindo fora Que com chuva não dá pra sair fora não Que chuva escorrega né Agora nós vamos lá pro lado de lá Quando não tem ninguém né Quando tiver gente Tem que ir lá pro lateral Quando tiver carro vindo né Salve lá pro Raimundo Schaft Lá do Janaúba Pra fazer Família evangelista Que tem um pessoal que mora aqui Outro que mora lá no Guarujá Pra lá em Guarujá vai Salve o Joaquim Manuel E a esposa Lu E pra todo mundo que mora Guarujá lá pra São Paulo né Pra todo o Norte Mineiro Se acaso né Não Pega mais vídeo pra frente E já vai um salve e abraço Pra todo mundo do Caetitete Antônio Dourado Antônio Dourado filho A esposa e todo mundo Que acompanha o canal Né Tô amanhã 5 por cá Trechinho que vai Levando nós aí Pra Monte Azul né Vou deixar rodar um pedaço aqui Aqui tá Aqui não tá Tem buraco Mas não tá que nem lá pra trás Né Aqui Olha aí pra vocês verem Aqui tem outro É trechos longe do outro Né Mas olha Quando tem Essas panelão Vai mexer no panelão Tem que dar risada Pra não chorar por cá Né Vai vendo aí Vai vendo 5 e 45 22 graus Que dia que é hoje Eu acho que é Hoje é domingo Não sei se é 28 Ficou longe Digital lá pra me ver Mas se eu não me engano É 28 hoje Né Vou pegar um trecho Que dá 1, 2, 2 Salve e abraço Também com o pessoal Aqui do Espinosa Ramon Passando por cá Hoje Ramon Domingo Só na correria Aqui não tem como Fazer muita correria Por causa dos buracos Se você for correr Aí Você Quebra o caminhão Se machuca A coluna da gente Vai pro vinagre Tá vendo aqui Estão sentindo até pra fora Fundando Pessoal que saiu passear No final do ano Viu como é que tá aqui Não sei se no dia Que passar Tava agravado Tanto Quanto mais passa Mais abre Porque daí Vai pegando caminhãozada Carro baixo E machuca Aí os pneuzinhos Mas Tem gente que fala Por que você não desvia Vai pra outro lugar A rota que Que manda Nós fazer A rota que Que coloca Pra nós fazer É essa Daí Não tem muito o que fazer Você tem que vir Você tem que vir Você tem duas opções Ou vem Ou vem Por aqui Né O caminhãozão Tá Tá Cuidadoso Também o tamanho Da panelosa Aí Não tem escape Eu tenho que passar dentro Aqui não tem boca Aí Não tem Tem que diminuir Pra zero A velocidade E cair devagarinho Porque se cair Meio ligeiro Que você acaba Com o pneu Né Então vamos Vamos resumir O trecho De Montescrater Aqui De Montescrater Já na Uba É só trepidação Né Ondulações Dentro de Janaúba Tá crítico A cruzada No Janaúba Tá crítica Eu vejo O turma comentando Que tem um desvio Desvio não Passa por dentro Da cidade Mas acredito Que seja Só pra carro baixo Né Acredito eu Que seja Só pra carro baixo Quanto pra nós E a rapaziada Do Janaúba Isso que tem como Dar uma escapada Por dentro Mas No meu ponto de vista Eu acho que é Só pra carro baixo Né Caminhão Vai ter que encarar ali mesmo Não vai ter Outro jeito É Cruzado por lá Tá meio difícil Passei ontem a noite lá E Depois que você passa Já na Uba Até a porteirinha Tá razoável Tá razoável Que daí é só trepidação Até a porteirinha Vem bem Passou a porteirinha Até cruzar Praticamente O Monte Azul Que sobe Subindo Descendo Pra Espinosa Tá nesse estilo E tem os lugares Que dão A gravada Tem os lugares Que dão Diminuída Nos buracos Fica mais Com o passar Dos buracos Mas Na verdade De Porteirinha Até a divisa Tá nesse estilo Aí Entendeu E Aí pra vocês Verem como é Que tá Na verdade Ela toda Vamos Vamos colocar Aí Pra quem Viaja Aí Nós só estamos Sempre falando Sempre que eu estou Lizando os vídeos Aí De Montes Claro Até a divisa Da Bahia Ali Sentido Durandia Espinosa Tem que vir Com cautela Quem gosta De andar por aqui Quem Quem não gosta De fazer outra rota Dá pra passar Mas Sem pressa A pressa Não combina Muito por aqui Não Nem pressa E nem Afombamento Né Tem que vir De boa Tranquilo Tem uns lugar Que dá uma melhoradinha Daqui a pouco Aparece buraco De novo E assim vai Né Né Tá desviando De buraco Aí Vem devagarinho Não sei se é buraco Ou Tá pesado Com certeza Ele tá pesado E Tem algum buraco Também Né Pegar uns trechos Tercalados Pra não ficar Muito Longado O vídeo Vamos atrás Dele Que não tem Ninguém Vindo Vamos atrás A gente Se obriga A ir Passar Na contramão Pra Escapar De possíveis Buracos Tá vendo Ó Aqui Tem que ter paciência De que tá Aqui Aqui Deu Uma Estendidinha Com o chãozinho Melhor Mas não se empolgue Que logo Se depara Com outros Né Tá vendo Se empolgar E soltar Já tem que frear De novo Só que aqui Já fica Mais com o passado Daqui pra lá Não é Tão gravante Que deita pra trás Ali Aqui já dá Uma melhorada Em questão De distância Num buraco Do outro É Já estamos Chegando Aqui No monte Azul O monte Azul É aqui Então Sempre eu falava Não tem uns vídeos Que eu falava Morra Azul Não errava Falar Monte Azul Falava Morra Azul Viravam Misturança Eita Desmoronando A beirada Aí Amanheci Um monte Azul Né Ali tem Ônibus Tem charrete Charretinha Tá amarrado Lá Charretinha Com burro A cruzada A cruzada Por aqui Também É meio Complicada Tá bem Ruinzinha Né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se o rapaz Do café Tá lá Do outro lado Do morro Lá Vamos tomar Um café Hoje é domingo Não sei não Se ele vai Tá lá Vamos ver Tão fazendo Uma igrejinha nova Ali O reformando Não sei Ou tão fazendo A frente dela Pra dar um grau Vendo na esquerda Acho que estão fazendo A frente da igreja Nova Dá um grau Da igreja Fica bonito Fica bonito Né O pessoal Já tá Destravando As pernas Cedo Aí sim Né Podem ferrujar E junta Né Enxurrada Enxurrada Vai comendo Da beirada Da estrada Tá vendo Quando choveu A enxurrada Vai levando Vai trazendo Essas terras Aí Vai fazendo Erosão Na beirada Né É Tão Voltando E viagem A turma Então Uma lira Em cima Parque Estadual Caminho Do Gerais 24km Rapaziada Andar Tampando Buraco Mas com Uma sobra De resto De asfalto Acabou Que não adiantou Nada E E ficou Bão Só de Jogar pedra No parabéns Dos outros Cheio de pedrinha Né E esse Caminhãozão Agora É mais devagar Que nós E aqui Não tem jeito De passar Ninguém Tá bem Rui Também De buraco Acho que Eu vou ter Que dar Uma pausa Na velocidade Que tá No caminhãozão Vai Três horas Pra ele Cruzar Agora Vendo Aí Como é Que tá Cruzado De buraco O bitremzão Deve ser dono Do bitrem Pra zelar Assim Tem que ser dono Geralmente Quem trabalha De empregado Não tem Esse carinho Todo Né Mas pela lógica Tem que ter Né Quem não é dono Tem aquela mania De falar Não é meu Que silas Mas não é bem Assim que funciona Quem não zela As coisas dos outros Não zela Lá dentro Também Né Se quebrar Deixar Na mão Se lasca Então Não é assim Que tem que pensar Né Tem que pensar Assim Ou tem que zelar Mesmo Fazer de conta Que é meu A ferramenta Que é minha A ferramenta Tô dizendo Que a gente Vê A gente vê É Às vezes Tá indo Bem devagarinho Passa Outro tipo Trapaçado Na buraqueira Entendeu Então a gente A gente vê Por aí A gente A gente Não é muito A gente Presta atenção Nas coisas Né Isso Tem que dar Umas pausas Mas tá Nesse estilo Aí Olha Aqui não tem opção De escapar Tem que passar Dentro Bem devagarinho Não tem opção Não tem opção Vai escapar De jeito É grandão A cruzada Aqui Por mato verde Tá bravo Também Tá vendo É bem cruel A passada É meu povo É de doer As cadeiras Não é as cadeiras É as cadeiras As cadeiras As costas É de doer Buracaiada É louca Aqui o caboclo Tem que ficar Bando No zigue-zague Zigue-zague Tem que comer Sorte Aqui É né Vamos seguir No rato Do voto Aí Tá vindo Outro Lá embaixo Mas vai dar Tempo Não escapar Esse buracão Aí Né Ontem eu passei a noite Em Porteirinha Eu acredito Que deu um vento Meio brabo Em Porteirinha Ontem Choveu um pouco Tava moiado A vista E um monte De galho Pra quem vem De Pra quem vem Da reta De Janaruba Chegando Em Porteirinha Mas pensa Em galho De pau Acho que foi Dia 20 Acho que hoje É 29 Acho que eu falei Errado Acho que foi Dia 28 Acho que foi Dia 28 No sábado Acho que 29 É domingo Né Meio perdido Nos dias Acredito que foi Dia 28 Ontem Hoje Acho que é 29 Eu falei No começo do vídeo Que era 28 Hoje Mas acho que Hoje é 29 Acho que foi Dia 28 Sei que foi No sábado Hoje é domingo Mas deu um vento Ali na 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 Região De Porteirinha Ali Que deu até medo De ver Não sei se foi De tarde Pra de noite Eu passei Lira Eu passei Lira Mais ou menos Umas Dez horas Da noite Dez e pouquinho Mas que tinha De resto De galho Quebrado E árvore E sujeira Pra pista Ali dentro De Porteirinha Tem uma construção Nova Ali Não sei se é construção Tem uma terra Pra nage Ali Que tem Um negócio De lata Uns ternitão De lata Fechando Derrubou Tudo aqui Negócio Em Porteirinha Deve ter dado Um vento Meio bravo Ali no sábado Não sei se foi A tarde Ou a noite Eu passei Ali era Dez horas Da noite E tinha De árvore Caído Pra estrada Na região De Porteirinha Ali Entendeu Passei a noite Não deu Pra registrar Que não parece Nada Mas salve E abraço Pra toda Porteirinha Tá bom Estão fazendo Malabarismo Aqui na região De Monte Azul Tá bom E Escavou Vamos pra lá Agora Complicado Tá complicada A passada Mas Na verdade Esse lugar Aqui Essa 122 Tem de Tem de Montes caras Até a divisa Não melhora Quando parte Chover Dá uma tampadinha Mas a trepidação Fica Toda vida Ela foi assim E nós Estão sempre Renovando Os vídeos Aí De vez em quando Passa em branco Mas Pra não ficar Muito repetitivo Tá bem É a nossa Rota Aqui Não tem como Não ser repetitivo É uma Rota Que nós faz Todas viagens Pra cá Imagina a água Que desceu Aqui Enxurrada De terra Vai vendo Não tem o passeio Que tava Mas faz tempo Já Passei que tava Lagado De água Aqui A água tava Passando por cima Do asfalto Mas faz tempo Faz uns Uns 4 anos Mais ou menos Faz tempo Já Acho que Nem gravar Vídeo A água tava Passando por cima Da pista Faz tempo Faz tempo Aqui vai ter Uma serrinha Agora Não sei Se o rapaz Do café Vai tá lá Depois da serrinha Na esquerda Tem um café Lá Se tiver Eu vou parar Tomar um gole Ali Né Veram Eco Ainda vamos subir A serrinha A serrinha Não pega A velocidade Violenta Que subisse a serrinha E Subir aqui No sempre 20 por hora Sempre 20 Né Já puxamos O ar Tom Manuar E o busão Já passou Nós Tá com vontade De ir embora Vai com Deus O libão Do fabão Subir o morro Do monte azul Legal fazer vídeo Descendo ao contrário Que pega a serra Lá Né Então meu povo Pra quem circula Aqui Quem não foi viajar Que vai viajar Ainda Vem com cautela Barbinha de molho Tranquilo Se possível Só de dia Devendo essas panelonas Aí Tá bom Aí pra frente Tem espinosa Também tem As panelas Aí Mas é Mais ralhada Né Não é Tanto quanto Que atrai Mas tem Até na divisa Entendeu Também de boa Tranquilo E na paz Né Eu acredito Que o rapaz Do café Não vai estar ali Hoje Hoje Domingo Tomar Que ele esteja Deu vontade Tomar um café Agora Pão de queijo Subir na serrinha Aqui Então Vencer a serra Mas já ver Se ele tá ali Ou não Serrinha é curta Né Só que Amarra Pra subir Sempre 20 por hora Sempre 20 por hora Dia de semana Dia de semana Hora dessa Já tá ali Né Mas hoje É domingo Pena de cachimbo Tô vendo a barraquinha De lá Mas ele Parece que não tá ali Não Fiquemos sem café Hoje Tá vendo ali A barraquinha dele Na esquerda Ali Hoje Fiquemos Sendo a saudade De tomar um cafezinho Né Ou ele vem Mais tarde Ou ele não Vem domingo Né Não sabe Dizer Mas salve Abraço Pra ele Outro dia Nós tomamos Um cafezinho Dele Né Ali embaixo Tem uns cunhinhos De buraco Também Ó Se ele tá De ponta Aqui O bicho Pega Eu vou dar um sinal Que não vai De ir pra Bando de lá Pra escapar Desses buracos Depois que nem Passar de vinhos Da Bahia E fica bom Daí melhor a estrada Né Fiquemos Com vontade De tomar café Então São Pedro Entra aí O tarde São Pedro Vamos deixando Um salve Abraço Pro pessoal Que sempre Pede Pra Região De Mamonas Tem uns pessoal Não sei se é de Curitiba Não sei De onde que é Não me recorda Agora no momento Pessoal Que pede Salve Abraço A gente Passar lá No tremo De Mamonas Mamonas Tá logo Aí na frente Salve Abraço Pra todos De Mamonas Perto De Espinosa Tá bom Aqui é o trevinho Do Mamonas Ó Entra pra Mamonas Tá vendo a praquinha Parque Estadual Caminho Do Gerais 15km Bem no barzinho Do Trevo Salve Abraço Pra Mamonas Deu uma segurada No vídeo Uma pausa E pegar aqui O trevo de Mamonas Quase que perto De Espinosa Já né Deixando um salve Abraço Pra todo mundo Aí do Espinosa Entrando na Bahia Marco Araújo Lá do Junjaí Que é dessa região Os parentes Do Marco Araújo Irmãs Cunhado Tudo Passogra E Tamo por cá Fique com Deus Fizemos um videozinho Pra vocês Da região Aqui do Monte Azul Como é que tá As estradas A 1, 2, 8 Tá tudo Nesse estilo De vez em quando Dominizada Mas Não totalmente Aí Beleza Fique com Deus Já faz 30 minutos De vídeo aí Até a próxima Tchau, tchau E fui Tchau 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 Tchau